E presta a anunciar quem é a garota simpatia que é definido pelo número de votos na internet. Então vamos acompanhar quem é que vai ser. Eu não faço ideia de quem seja. Pode ser qualquer menina, depende da quantidade de votos. Daniele Pinheiro! Ai, que legal! Muito simpática mesmo. Essa é a Beyoncé mesmo, viu? Muito linda! A minha simpatia tem tudo de simpatia, né gente? Ela é realmente super simpática. Quando ela descer dali eu vou chamar ela pra dar uma palavrinha com a gente. E aí, gata simpatia! Tá feliz com o seu título? Tô! Tô muito feliz, bastante feliz. Sonho em ter participado, já foi de bom tamanho pra mim. E você teve muito apoio dos amigos na internet também. Amigos! Significa que você é muito querida, ou seja, que você é muito simpática. Então, obrigada!